Graça e Pai da Paz Seus Cris, que o Senhor nos cantava para o cristão, Glória a Deus, Aleluia, e o Senhor da Seifa chama. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho, no canal no Youtube, por pessoa psíquica do Carlos Alves. A nossa amizadeira fica em 2 Coríntios capítulo 4, versículo, Glória a Deus, Aleluia, 7, que diz, Aleluia, Temos, porém, Aleluia, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, Aleluia, o cristão é um vaso de barro, Aleluia, que, às vezes, passa por tristezas, lágrimas, aflições, perplexidades, fraquezas e temores. Mas, o cristão não é derrotado por causa do tesouro celestial que nele está. Aleluia, o cristianismo não é a eliminação da fraqueza, nem, meramente, a manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Isso significa que, em toda aflição, podemos, Aleluia, ser mais do que vencedores mediante o poder e o amor de Deus. que nossa fraqueza, aflições e sofrimentos, nos tornem totalmente receptivos à graça abundante de Cristo e permitam que a sua vida se manifesta em nossos corpos. Glória a Deus, Aleluia, né? Como a própria palavra de Deus fala, que quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Porque, em Filipe, se fala que eu tudo posso naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece na nossa fraqueza é Jesus Cristo. Não é nenhum homem, não é um ser humano. Somente Jesus Cristo. É uma força sobrenatural. Não é nenhum pastor que vem como salvador para te dar solução. Mas só Jesus é a solução. Ele é o nosso único salvador. Ele é o nosso único pastor. Então, continuamos seguindo o alvo que é Cristo. Que é o caminho, a verdade e a vida. Aceite a Jesus Cristo enquanto a templo. Que o Senhor venha te abençoar neste dia abundantemente. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha continuar a falar contigo neste dia. Amém.